Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Pelo irmão que não amei Pelo mal que lhe causei Piedade Pelo irmão que não amei Pelo mal que lhe causei Piedade Ó Cristo, tem de piedade de nós Ó Cristo, tem de piedade de nós Pelo bem que eu não fiz Pela paz que eu não quis Piedade Pelo bem que eu não fiz Pela paz que eu não quis Piedade Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Pelo amor que sufoquei Pela vida que matei Piedade Piedade Pelo amor que sufoquei Pela vida que matei Piedade Pelo amor que sufoquei 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 Pelo amor que sufoquei